E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Manual da Cozinha e hoje eu vou ensinar a fazer um pão segura marido. Se segura marido, eu não sei, mas dizem aí quando o marido fica nervoso, a mulherada faz esse pão e ele fica mansinho, mansinho. Então, vamos lá para a receita de hoje e não esqueçam que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Vem comigo! Começando a nossa receita de hoje, vamos colocar primeiro aqui o fermento, o óleo, o leite morno e vamos dar uma misturadinha aqui. Em seguida, acrescente o sal e vamos colocar a farinha aos poucos. Coloca um pouquinho, mexe, depois coloca mais um pouco e mexe e vamos fazendo assim até a nossa massa começar a dar o ponto. Chegará um ponto que você não consegue mais misturar com a espátula, aí a gente vai pegar com as mãos devidamente higienizadas e mexer aqui a nossa massa. Eu vou passar a minha massa aqui para uma bancada que também está higienizada e vamos sovar a nossa massa. Terminei de sovar a minha massa, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou cobrir ela aqui com um pano e vamos deixar descansando por mais ou menos uns 20 minutinhos. E aí a gente dá continuidade na nossa receita. Deixei minha massa 15 minutinhos descansando e ela já está pronta para a gente começar a fazer o nosso pãozinho. Eu vou tirar aqui um pedaço, do tamanho da palma da minha mão mais ou menos, e vamos abrir a massa na nossa bancada. Eu vou usar um rolo aqui, sempre indo de dentro para fora. Eu abri a minha massa, se vocês quiserem podem cortar aqui ó, para ela ficar por igual. Não é necessário, mas fica opcional se vocês quiserem. Agora para a nossa massa, eu vou acrescentar aqui uma massa de tomate e vou espalhar por um todo. Presunto, queijo, catupiry e vamos finalizar com orégano. Vamos fechar essa massa estilo rocambole. Vamos pegar a pontinha aqui, dobrar e vamos dobrando até o final. Terminei de dobrar, agora eu vou pegar as pontas da massa e vou fechar aqui ó, para não vazar na hora que a gente levar ao forno. Feito isso, eu vou levar o meu pãozinho aqui junto com os outros, em uma forma untada com manteiga. Agora, vamos pegar agora as gemas de ovos e pincelar por cima dos nossos pães. Está pronto para a gente levar ao forno aquecido a 180 graus, por mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos. Ou até que você perceba que o seu pão está douradinho e aí já é hora de tirar. Deixei 20 minutos no meu forno, pessoal, e olha que lindo ficou os nossos pãezinhos. Show de bola, né? Aqui foram 4 pãezinhos que eu fiz e ainda sobrou bastante massa que eu vou usar em outra oportunidade. Claro que eu vou congelar ela agora e ela pode ficar por 30 dias na geladeira, aliás no freezer, se você colocar ela num saquinho e devidamente você guarda ela. Para descongelar, você descongela ela em temperatura ambiente mesmo, é só deixar ela numa bancada, numa mesa que ela vai descongelar e você pode usar de novo. Essa dica está dada, então vamos agora cortar o nosso pãozinho aqui para ver como é que ele ficou. Ó, que show, hein, pessoal? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Não esqueça que os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo e eu vou deixar um comentário aqui com o link para o nosso site também. Até a próxima receita e agora eu vou comer esse pão aqui. Não sei se ele segura marido, mas vai matar a minha fome. Até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.